Olá, estamos de volta na Muy Lou Cozinha pra fazer a Paeja Integral Prática da Rita Lobo. Essa receita é boa pra impressionar sua namorada, seu namorado. Eu acho o Paeja uma coisa muito interessante, uma coisa meio espanhola, né? E vamos aos ingredientes. 2,5 xícaras de arroz integral, 2 dentes de alho, 1 pimentão vermelho, 2 tomates, 6 linguiças de frango. Era linguiça, eu comprei salsicha. 2,4 litros de caldo de carne. 1 colher de açafrão, que eu esqueci de comprar. 10 camarões grandes, 6 inteiros e 4 limpos. Quando é inteiro tá sujo? Comprei congelado, o grande era muito caro, que deve ter uns... 100. 1 colher de páprica grande. Aí eu vou saber o que é páprica. Desculpa, não tem páprica. 1 pitada de pimenta do reino. É pimenta de caiena. É... eu vou usar do reino. E 3 colheres de sopa de canela. 1,5 xícara de ervilha fresca ou congelada. Comprei lata. Só achar o abridor. Desgarrar. Se você não tem abridor de lata, você vai precisar de martelo, chave de fenda e... 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 Quase... Ah, muita mão já é tradição, né? Mas ó... Abrir. Caramba! Vamos à receita! Quase... Tá vazando meu cano aqui, ó. Eu queria ter uma panela de cada cor, mas não tem. Modo de preparo. Pique a cebola, os dentes de alho e o pimentão. It might seem crazy... Quase eu cortei muito minha mão agora. Clap along if you feel like a room without a roof. Cause I'm happy. Clap along if you feel like happiness is... Na minha receita passada até me falaram pra descascar o alho, mas... Mas eu vou descascar isso aqui? E retire do tomate a pele e as sementes. É tipo pegadinha, né? Fala sério. Aham, aham. Como que tira a pele? Não, nossa. E semente, gente. Semente é vida. Semente, semente. E corte as linguiças em rodelas de um centímetro. No Japão, a embalagem se aperta um botão e ela abre sozinha. Que acha tão... Desastrado pra abrir a embalagem. Fazer o caldo. Só que não faz caldo. Em uma frigideira grande, leve o óleo ao fogo. Que óleo? Hoje, olha que era óleo de canela. De canola. Tchau, tá. Óleo de canola. Vem o fogo que nunca acende. Caraca, não deu essa forma? Como eu dei a abrir a embalagem? Caramba, puta ideia, hein? Eu não consegui. Vocês acharam que ia derrubar aí tudo? Criança, pelo amor de Deus, não faço isso em casa, hein? O caldo tem que deixar a panela coberta. Tudo isso aqui que a gente preparou vai pra frigideira. Ah, como eu odeio essa aguinha! É óleo, na verdade. Refoga por um minuto, depois abaixa o fogo. Depois acrescenta alho. Eu já coloquei o alho, mas tudo bem. Acho que meio que dá na mesma. A páprica vai depois também. Não tem, então tanto faz. Depois a gente coloca a pimenta, açafrão e sal. A cebola é sempre antes. Depois coloca o tomate e o caldo fervente. Aumente o fogo e acrescente o arroz. Mas joga o arroz aqui? Ou tem que fazer o arroz antes? Ah, tá quente! Estou pelando o cabo. Arroz é a única coisa que eu sei fazer. Jogar óleo na panela, depois joga o arroz. Depois joga água e deixa a água evaporar. Muito fácil. Agora é esperar. Eu acho que se é linguiça, tem que cozinhar. Como eu tô usando salsicha, é mais rápido. Eu acho. Após uma espera de uma hora, eu vou passar o arroz pra paeja e colocar o caldo. Vem aqui, Mussunzinho. Mussun, depois da minha última receita, ele nem se atreve a entrar na cozinha mais. Não, Mussun, vem cá! Te dou o biscoito. Não quer provar minha comida hoje? Não! E agora, adicionar ervilhas e os camarões. E vai mexendo! Muito bom! Se você quiser fazer essa receita, é só comprar o livro da Rita. Você que curtiu, deixa o seu like. Você que não curtiu, deixa também. Deixa o seu comentário que eu vou estar lendo os melhores aqui no próximo programa. Como não tinha nenhum bom, eu não li nenhum. Tá bom? Obrigado! Tchau! 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 Tchau!